Com a proximidade das eleições, os brasileiros precisam ficar atentos aos prazos do calendário eleitoral para garantir a ida às urnas no dia 2 de outubro e escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. 4 de maio é o último dia para regularizar o título de eleitor, transferir local de votação ou mesmo solicitar a primeira via do documento. O alistamento eleitoral é facultativo para jovens de 16 e 17 anos e passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos, inclusive para pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que queiram votar em outra sessão ou mudar o local de votação tem entre 18 de julho e 18 de agosto para informar a Justiça Eleitoral. Pelo site tse.jus.br é possível acessar serviços de autoatendimento e resolver tudo em alguns cliques. Dá para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor, consultar local de votação, inserir nome social, conferir a situação eleitoral e emitir certidão de quitação eleitoral.